Sabe o que eles dizem? Algumas coisas na vida são ruins, podem de fato deixá-lo louco. Outras podem deixá-lo muito triste também, mas... Quando sua vida estiver de sobreaviso, não resmungue! Dê um sorriso! E só isso vai fazer tudo melhorar. E... Olhe sempre pro lado bom da vida. Olhe sempre pro lado bom da vida. Se ela estiver no fim, é porque é mesmo assim. E só isso é motivo pra sorrir. Ao se sentir chateado, não fique falando de lado. Asovie que o melhor está por vir. E olhe sempre pro lado bom da vida. Vamos! Olhe sempre pro lado bom da vida. Pois a vida é um absurdo, não se deve ficar mudo, pensando nas coisas que perdeu. Dê um sorriso, toca em frente. Dê um sorriso, toca em frente, que atrás vem gente. Veja o mundo como sempre seu. E... Olhe sempre pro lado bom da morte. E vai ver que é tudo um jogo de sorte. E seu último suspiro, seja um cochilo. Você verá que é tudo um show. Você verá que é tudo mesmo um show. Que a vida é engraçada, e a morte é uma piada. Uma brincadeira que acabou, e... Olhe sempre pro lado bom da vida. 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 Que que você tem a perder? Olha, você fez o nada, vai voltar pro nada. Olhe sempre pro lado bom da vida. Nada virado nada. Já diziam... Olhe sempre pro lado bom da vida. Agora eu disse, hein, eu adesei que esse filme não ia dar lucro nenhum Eu disse pra eles, o filme acaba, mas a música tá aí Por isso, compra o disquinho Compra o disquinho A música não é boa? Compra o disquinho